Olá, eu sou a Isa. E eu sou o Léo. E juntos somos Vida Sem Trilhos, hein? É um espetáculo. Sem trilhos e sem esperança hoje, que é o Eduardo Tadeu. Ai, eu tô aqui, ó. Ixi, também tô. Você viu o meu, você lembra do seu. Na verdade, eu apertei uma coisa macia. Ele tava com o microfone no lugar errado. Mas tudo bem, vocês devem estar ouvindo. E hoje é... Sexta-feira. Dia de... Clássica. Pedrada na orelha, né? E como o Eduardo Tadeu passou na OAB, parabéns. Parabéns, Eduardo. Essa prova parece ser bem difícil, dizem. Tem gente que presta vários anos, assim. Eu acho que é criminalista, que ele passou pra advogado criminalista. Não, mas a OAB é pra você ser advogado. Ser advogado, é. Será que ele tá fazendo especialização? Eu acho que ele fez alguma coisa que eu tava fazendo. Eu não sei detalhes. Mas aí a gente falou, bom, vamos ter que trazer o Eduardo Tadeu no canal, né? Primeiro porque eu acho que todos os fãs de Eduardo Tadeu seguem a gente. E... Eu vou falar de um aqui hoje. Vai que sempre tá comentando, não tem Eduardo Tadeu. Tá sempre reclamando no canal. Mas, mano, eu vejo seus comentários, mas não é sempre que dá pra fazer o... Qual que é o nome dele, você sabe? O Gleicin. O Gleicin. Essa aqui é pra você, Gleicin. É pra você essa, mano. Essa aqui é pra você. É pra você. Vocês que gostam de ver a gente sofrendo aqui. É, é. Então, o vídeo, primeiramente, é pra dar os parabéns pro Eduardo, porque é foda. Eu, principalmente, sei como é sair de um lugar que não tem nada e, tipo, conseguir alcançar essas coisas na vida. Verdade. Não é fácil, mano. Você tem que correr dez vezes mais do que o resto da população, o normal da população. E... Parabéns, velho. Parabéns, velho. Palmas. E pra isso... Mostrando pra molecada que tudo tem como. Prisão do remorso. Prisão do remorso. Eu não faço ideia sobre o que é essa música. Eu... Ó. Pelo nome. Isabela e suas teorias. Hum. Remorso é quando você faz alguma coisa ruim e fica... Remoendo. Se remoendo. Tipo, meu Deus, olha o que eu fiz. Aham. E prisão do remorso deve ser uma pessoa que... Eu imagino, assim, já tô imaginando na minha cabeça. Uhum. Matou alguém e depois ficou sentindo mal por isso. E é aprisionado por isso, tipo, a vida inteira. Será que é uma pessoa que era do crime, fez muita merda e agora tá arrependida? Pode ser. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, bota o fone aí. Vamos ver, Inhoque. Vamos ver, Inhoque. Vamos ver, Inhoque. Vamos botar um fone aí. Para de falar do fone perto dele que ele fica louco, já. É. Ele acha que ele vai. Assim. Vamos lá. 3, 2, 1, foi. Bem épico esse comecinho mesmo, hein? Pra colocar no começo de um show deve ser massa. Nossa, a galera fica alucinada ali. Pode botar o Inhoque dançando. Nossa, queria ver um show, um naipe do show do Eduardo, vai. Nossa, deve ser muita loucura. Eu ia chorar do começo ao fim. Nossa. Qual que é o quinto mandamento? Não matar. Infringir de berça? O que que é berça? Não matarás? Não matarás, eu acho que é. Não roubarás, não matarás. Mandei o adolescente pra pinça. Meu Deus. Não entendi nada. As primeiras duas frases. Posse a prata na copraxia. Sangue trocado por glicerina. Maquiagem pra cadáver. Por uma merda de um Samsung. J7 Prime. Anunciei o assalto no ponto correu. Como reação não quis perder. O bem que tava pagando prestação. Me senti tirada. Tirei pelas costas. Vi que faleceu. Virei um covarde que matou alguém. Padrão de vida igual o meu. Fiz uma mãe. Era outro pobre, mano. Tirei os prantos desmaiar. Porque queria colar no fluxo. Mas mina pra gastar na adrenalina. Fugir. Me sentindo bandidão. Por isso que tem muitas favelas por aí. Que você roubar dentro da favela. Nossa senhora. Você tá fudido, velho. Porque é tipo. Toda gente que tem a mesma situação que você. Que tá trabalhando. Aí você vai e pega e rouba um trabalhador. É inaceitável isso. Verdade. É inaceitável, cara. Nossa. Sabe o que eu lembro? Uma vez o meu irmão foi roubado lá no São Paulo. Lembra? Do lado da osso. No celular também. E foi moleque na bicicleta. E tipo. Meu irmão disse que saiu correndo atrás dele depois. E fico imaginando. Imagina se o cara. Tudo bem que ele disse que era uma pessoa super novinha assim. Mas independente, né? O meu pai foi roubado uma vez. Também por uma pessoa. Por dois adolescentes. Não sabiam nem dirigir o coró. E tava com arma. O meu pai falou que um ficava falando pro outro. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Que loucura da mídia. Era um estudante indo trampar pra ajudar no aluguel da família. Com a cocaína nos neurônios fazia sentido. Mas conforme feito foi passando fui me vendo arrependido enquanto se viu. Ele fica. Ele vai descrevendo a pessoa que foi morta, né? Então tipo. Era um estudante indo trabalhar pra ajudar no aluguel da família. Exatamente o que eu falei aqui. Devia morar no mesmo lugar se bobear. Nossa. Eu me identificava. Ouvia meus parentes. A cena do B.O. Me corroía. Martelava minha mente. Que merda que eu fiz. Com tanto banco. Hotel Granfino. Fui escolher um da minha classe. Pra meter um latrocínio. Polícia invadindo a quebrada. Tentando me encontrar. Cobertura intensa da imprensa. Resolvi me entregar. Fui motivado. Não pelo cerco dos porcos. Mas porque já tava atirando perpétua na prisão do remorso. Sou réu, confesso, apertei o gatilho. Cego, desorientado, fui fantoche do rico. Vou derramar o sangue de um dos nossos. Mereço perpétua na prisão do remorso. Sou réu, confesso, apertei o gatilho. Cego, desorientado, fui fantoche do rico. Vou derramar o sangue de um dos nossos. Mereço perpétua na prisão do remorso. Só mais uma vez. Só um parênteses. É horrível, tipo, o que ele tá descrevendo. Mas não que justifique você matar um rico também, né? Não, claro que não. É, eu... Porque ele tá colocando bem... Ele tá botando, tipo, ah, como se fosse... É, tipo, é ainda pior. Mas não que justifique. Tipo, o cara é rico, então tudo bem matar ele pelo celular. É, sim, sim, claro. É, não, essa frase que ele fala, cego, desorientado, fui fantoche do rico, eu achei que não tem nada a ver. Porque ninguém foi lá e colocou uma arma na mão dele e falou pra ele matar. Ele que tava muito louco de cocaína e quis roubar e matar o cara. É, legal. A responsabilidade é dele, não é do outro. Você não pode culpar ninguém. É. Quer dizer, a sociedade, em parte, tem culpa, mas não... É, sim, eu acho que ele colocou por causa disso, tipo... Enfim, né? Entendeu? Mas é, não dá pra concordar, tipo, não justifica. É. Não justifica. É que, às vezes, a pessoa pode tirar essa justificativa, então... Nada justifica um latrocínio. Nada. Nada. Se tirar a vida de alguém, nada justifica. É. Nós roubando o mercadinho da quebrada Que montaram com FGTS Pra não vir ordem da playboysada Dando coronhada Cessando sinais vitais Pra pegar no caixa e pôr no bolso 150 reais Nói errou esperar o semelhante abrir o portão Pra enquadrar e depender na casa em zona de exclusão Sei que o estado põe na nossa mão a arma Mas arrastão no trem no busão pra mim É mó mancada Lembre que é do seu povo atirindo pro emprego Que você pede bolsa brinca Arranca aliança do dedo Tem cadeia que até já deram aviso Ladrão de fita sem futura Que não tem vaga é proibido Tá vendo? Se entra na cadeia os cara matam lá Na hora Na cela superlotada toda noite um pesadelo A vontade do suicídio Rondava o tempo inteiro no bonde Indo pro julgamento que me afligia Era sentar no banco dos réus E encarar a família Nossa, deixa eu... Onde que a gente viu esses dias O cara falando sobre a prisão? Ah, não é a música do 509A lá? Que era a cela deles? Não sei Não sei Não lembro agora Acho que sim Ele levou sua arma O menino na mão dos parentes Tia 17 uma vida inteira pela frente Por ter posto seu nome no atestado de óbito Vou cumprir pena Pra sempre na prisão do remorso Sou réu, confesso, apertei o gatilho Cego, desorientado, fui fantástico rico Vou derramar o sangue de um dos nossos Mereço perpétua na prisão do remorso Sou réu, confesso, apertei o gatilho Cego, desorientado, fui fantástico rico Vou derramar o sangue de um dos nossos Mereço perpétua na prisão do remorso Sistema que é nossa inteligência Apondo na mira A CG de leilão do entregador da pizzaria Quer nós contra nós longe dos prédios do Morumbi Pegando golbola do vizinho pra apanhar outro chassi A escola que você invade pelo computador É a única chance de vitória do seu fredor Pra ter uma creche na área demora décadas E nós roubamos material didático A brinquedoteca Atitude é túnel que vai pra tesouraria Não ajudar idoso no banco Pra cataposentadoria Toda vez sacamos, revolver pra um favelado Quem promete a pena A capitão se elege como o mais voltado Nervoso Ele tá descrevendo aí a música inteira Tipo, situação que acontece, né? Mas é que, tipo assim Roubando pessoas que não deveriam ser roubadas Ninguém deve ser roubado, na verdade Mas são pessoas que também precisam Desfavorecidas Desfavorecidas Igual o cara que tá roubando Aí ele vai descrevendo todas as situações da música É tipo, como se você estivesse numa guerra mundial Aí, tipo, o Brasil tá lutando contra os Estados Unidos Vamos supor Aí, em vez de você ir como soldado pros Estados Unidos Matar o pessoal dos Estados Unidos Você vai começar a matar os brasileiros É, é, você tá atirando contra o seu próprio povo É isso aí, você tá lutando contra o seu próprio povo Eu vou trombar a mãe da vítima Aceitou participar da justiça Reparativa no dia Não olhei nos olhos Tava envergonhado Chorando Falei quanto Queria voltar No passado Não acreditei Quando ela segurou minha mão Em vez de ofensas Disse Você tem meu perdão Caraca, velho Com certo alívio Juro, nem eu perdoaria o assassino do meu filho Fomos todos destruídos pelo plano político Que me pôs no crime Me fez apertar o gatilho Deixou de um lado Entes matando Saudades com foto E de outro eterno Matriculado na prisão do remorso Sou real Confesso Apertei o gatilho Cego Desorientado Fui fantástico Rico Vou derramar o sangue de um dos nossos Mereço perpétua na prisão do remorso Sou real Confesso Apertei o gatilho Cego Desorientado Fui fantástico Do rico Vou derramar o sangue de um dos nossos Mereço perpétua na prisão do remorso Caraca Meu Deus do céu Gente, toda vez que eu escuto Eduardo Tadeu Eu fico embasbacada Ó Ó Embasbacada Pela Embananada Habilidade dele Essa aí Ele já tá com uma mentalidade De me escrever no rap É Com todos os termos que ele usa Com essa linguagem Específico Com essa linguagem Tanto do direito Quanto da medicina Que eu imagino que ele pegou Toda essa parte da medicina Por causa do irmão dele, né? Que passava muito tempo no hospital Hum Hum E E E me fazer uma mensagem Com uma reviravolta dessas no final Porque A mãe do cara que ele matou Perdoar ele É uma Mensagem Hum Hum Que assim É profunda Só não vê quem tá muito cego e não quer ver Tipo É essa a mensagem da música dele Não é a mensagem de tipo Você não pode matar um igual ao seu Mas você pode matar um outro cara Não é essa a mensagem E ele põe um lado A mensagem é essa Do perdão Tipo Da mesma forma que a Mãe do filho que morreu por causa de um celular Perdoou o cara que matou o filho A gente É É Passando pelas dificuldades que a gente passa Cada uma As suas Perdoar A pessoa que talvez Nem saiba o mal Que tá fazendo pra você É E ele põe ao lado dele o mano também Ele fala Nem eu perdoaria o assassino do meu filho Nem eu E a mulher foi lá Pegou a mão Não tá falando eu sou perfeito Ele descreve tão bem Que dá pra você ver a cena A mãe Pegando a mão dele E falando eu te perdoo É Nossa véi Isso é louco É um filme essa música É um filme Sensacional Pelo amor de Deus Muito bom gente Pelo amor de Deus Eduardo Tadeu Todo sucesso do mundo pra você Como Advogado Advogado E como rapper também Não pare né É não pare não Continue Continue Chama a gente pra um café um dia Agora Agora você vai começar a ver muito mais histórias né Pra você colocar nas histórias Das suas histórias de rap aqui nas músicas Nossa Que Deus te abençoe Rapaz do céu E Vai começar a ver o outro lado né Os dois lados agora É E E É isso aí gente Eduardo Tadeu esmagando sempre o nosso coração Esmagando sempre Prisão do remorso É Acho que é isso né Um bom final de semana pra vocês Se vocês gostaram Deixa o like Não se esquece de se inscrever no canal Pra você não perder as próximas classiqueiras Tem sempre classiqueira aqui na sexta-feira Uhum E Você sabe que esse canal tá cheio de novidades nesse novo ano Então Se inscreve e ativa as notificações Pra você não perder também as novidades Beleza? Isso aí Se você quiser alguma musquinha específica Ou tiver algum pedido pra gente Ou tiver interpretado alguma coisa diferente nessa música Deixa o comentário aqui embaixo Uhum Na descrição do vídeo Tem também um link Que leva você pro Forms Que é o formulário do Google Onde você pode pedir as músicas Uhum Que a gente atende os pedidos de vocês E também segue a gente lá no Insta Que a gente sempre faz É Avisos por lá de quando vai ter live De quando vai ter coisa diferente Beleza? É isso Obrigado e até a segunda Uma boa final de semana Tchau Tchau, tchau